E uma outra dica gastronômica para quem mora ou está de passagem na capital paulista é o Revelando São Paulo. É um festival que oferece ao público comida de 200 municípios do estado. Veja só. O balcão forrado de doces caseiros dá água na boca. A doceria pertence à família de Dora há 15 anos. Uma tradição que a doceira aprendeu com o marido dela. A avó dele fazia doce, era uma doceira famosa de São João da Boa Vista. Então ele foi vendo a avó fazendo doces, assim, laranja, cristalizada, figo. E ele foi pegando o gosto, né? E hoje ele se tornou um grande doceiro. São 120 espaços de alimentação com comidas típicas de 200 municípios do estado de São Paulo. Há 17 anos na capital e em três regiões do estado, o Revelando São Paulo reúne manifestações tradicionais, artesanato e culinária. O artesanato e as receitas de família são preparados na hora. O que faz mais sucesso aqui no Revelando São Paulo é a galinhada de Guararema, um prato típico da região do Vale do Paraíba, feito bem à moda antiga. Lenha ou carvão e tachos enormes. 30 quilos de frango e 10 de arroz em cada um deles. Essa delícia demora duas horas e meia para ficar pronta. E o resultado é muito sabor. Então sempre em panelas abertas fica mais saborosa. E a lenha cozinha-se bem lento, não é que nem o fogão tradicional nosso. A pressa de hoje em dia, né? Quanto mais lento, mais o sabor pega na comida. Isso, quanto mais lento, mais saboroso fica. Conhecido em toda a cidade de Guararema pelo apelido de Cambuquira, o dono dessa receita, é claro, não revela todos os segredos da famosa galinhada. Não, tem, mas é o amor. Primeiro lugar, faça tudo com carinho, que tudo fica bom.